E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Aí ó, estamos indo de novo aí ó, lá na cidade de Paropeba, Minas Gerais na busca de mais um enxame aí, hein? Enxame de abelha já está aí Nós estamos andando aí aproximadamente 100km longe de casa, longe do apiário E aí nós vamos buscar o enxame lá, hein? Essa aqui é a BR-040, sentido Brasília Aí ó meu amigo, ó, meus amigos aliás Se inscrevam aí no canal, deixem aí o joinha de vocês E compartilhem nossos vídeos, hein? Daqui a pouco nós estamos chegando lá na chácara, hein? Aí meus amigos, chegamos no local onde está a abelha Nós vamos tirar aqui a abelha, nós estamos aqui na cidade de Paropeba, na zona rural A abelha fez de novo a moradia no forno Forno além aqui, ó Abri aqui, ver como está a situação Ó Aí ó, ficou meio abelha aí O ninho, né? Ó, aqui caiu, ó O pessoal colocou fogo para aquecer, né? Aí É Tem que resgatar elas antes que Elas se percam, né? É isso aí amigos Vamos que vamos, ó Amigos, ó A rainha está aí É... Tem os discos de cria Não seria ideal É... Fazer esse resgate agora Porém Porém Meu amigo aí precisa de... Utilizar o seu forninho, né? Então, eu estou fazendo assim antecipado E aí vou dar uma força para elas também, né? Colocar aqui uns discos de cria Para aumentar... É... Todos os suprimentos das abelhas Ali, ó Ali nós temos um favo de mel Os favos, né? Tem muito mel Meus amigos Resgate realizado com sucesso, né? Agora eu vou deixar aqui um pouquinho Para que as campeiras Adentrem na... Na caixa, né? É... É... Pode observar Tem bem poucas campeiras Não seria o ideal Realizar esse resgate Neste momento Mas, infelizmente Teve que realizar, né? Então... Pegue aquele abraço Até a próxima Fui! Agora é a hora de ir embora, né? Levar as abelhas para o apiário Rumo... A cidade de Betim Na partidinha no carro aí Vamos que vamos Vamos trabalhar para essa abelha Para ela... Evoluir bem, né? E produzir Chegar lá eu faço Uma doação de discos de cria Olha lá como é que está Tempo fechado para o lado de lá, ó Chovei daqui a pouco, ó Olha aí Tchau, meus amigos Até a próxima Fui!